Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal e olha só, novidade no Instagram, tá? Localização personalizada e a nova ferramenta sua vez. Se você ainda não tem essas opções aqui no teu Instagram, sugiro que você atualize já o teu Instagram e vou mostrar um pouquinho, vou explicar um pouquinho mais sobre isso tudo agora aqui nesse vídeo. Vamos lá! Chegando agora aqui no canal, só te vou te fazer um convite antes de nós começarmos a conversar e mostrar pra vocês essas funções novas do Instagram. Quero te fazer um convite, claro, pra você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui no canal tem sobre marketing de tal, redes sociais, renda extra e muitos assuntos aí, programas também, né? Muito legal. Então clica ali embaixo em se inscrever, se inscreve, ative as notificações pra você sempre ficar por dentro e receber vídeos novos, beleza? Vamos lá agora no celular e vou mostrar pra você essas novidades. Muito bem, pessoal, com o celular aí do ladinho já, vou mostrar aqui pra você. Vamos acessar o Instagram então e olha só, vamos lá. Olha as mudanças aqui então, vamos aqui nos stories, tá? Vamos já aqui nos stories, tá? Que é isso que a gente vai utilizar. Vamos pegar uma foto aqui, ó. Vamos pegar essa foto aqui mesmo, pode ser. Essa foto aqui eu vou usar, essa foto mesmo como exemplo, tá? Não tá tão 100% aí, mas eu vou usar como um exemplo. Então olha só, hoje em dia você tem que ir nos adesivos à localização. Vamos começar por localização. Você clica aqui em localização e escolhe ali a localização que você deseja colocar e essa é a localização e você pode fazer o quê? Mudar dessas formas assim, ó. É isso e pronto, tá? Não tem mais o que você alterar, tá? Mas agora você pode ter uma nova forma de colocar a localização, tá? Aqui no seu stories. É isso aí. E como que você vai fazer? Você vai aqui na letra A, maiúscula, A minúscula, aqui, ó. Clica aqui. E aqui vai aparecer mencionar e localização. Clica aqui em localização. Coloca aqui a área que tu quer, né? Que você se encontra, que você quer desejar. Aparece primeiramente pequeno assim, ó. E aqui que é uma massa que você pode clicar aqui nas cores. Então você pode mudar a cor. Aqui vai abrir uma bracheta aqui de cores, aqui, ó. Aqui, ó. Você pode colocar a cor que você quer aqui, ó. Tá? Vou deixar um azulzinho aqui, legal. Você pode clicar aqui pra mudar o formato que você quer desejar, ó. Aqui também. Então você pode estar colocando aqui no Azinho. Também, deixa eu ver se dá pra alterar aqui, ó. Não, letras não dá pra mudar. Se eu não me engano, não dá. É, não dá. Tá? Clicou aqui, liberou. Olha aqui, ó. Já fica um pouco diferente. Vocês podem ver que tá diferente do que a outra, tá? Então você pode clicar aqui, ó, pra mudar também. E deixar num formato diferente, tá? Olha aqui, tem outras opções de mudar. E você pode, ou legal, que você consegue personalizar aqui, ó, tá? Então aqui você consegue personalizar a sua localização com outro formato diferente um pouco, tá? Bom, da localização personalizada, eu vou agora aqui naquele emoji, emoji não. Naquele adesivo novo que surgiu, que é esse aqui. Vamos aqui em adesivos. E aqui você pode ver que se encontra aqui sua vez. Na verdade já tinha até esse sticker aqui, esse adesivo, mas ele mudou o nome, né? Antes era, tava com outro nome aí agora, mas agora pintou como o nome de sua vez. Pra você interagir, conseguir engajamento, pra que o seu post, as outras pessoas comecem a interagir com essa sua postagem. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, né? E ele vai aparecer aqui, escreva um comando de interação, do interativo, tá? Bom, você pode escrever qualquer coisa aqui, você pode colocar aqui, poste uma foto com o seu pet preferido, seu cachorrinho preferido, poste uma foto com alguém que você ama, uma foto com o seu filho, com sua filha. Você pode colocar algum post, um título aqui pra interagir com outras pessoas, ok? Mas também tem a seguinte forma. Ah, tô sem ideia, não tenho nenhuma ideia, não sei o que fazer agora, não sei o que escrever ali. Eu vou colocar, tem os dados aqui embaixo. Esses dadinhos vão te dar sugestões. Então você clica em cima deles, ó. Pets sendo esquecidos, visualizações, vibe de domingos, foto recente. Eu vou deixar foto recente, mas tem outras opções, status atual, lembranças. Tem várias opções aqui, tá? Eu vou deixar aquela ali que eu tinha colocado, foto recente, tá? Pra daí as pessoas vão colocar uma foto recente. Quem quiser participar, as pessoas que vão participar vão colocar uma foto recente. Eu vou deixar aqui, aqui embaixo, aqui assim, ó. Beleza. E vou colocar um filtro pra ficar legal. Pra ficar um pouquinho mais legal. Eu gosto desse filtro aqui. Esse aqui é um que eu acho bem bacana. Ali atrás tem minha nenê ali. Agora que eu vi os cabelinhos lá. E aqui. Mas eu gosto desse filtro aqui, ó. Vamos lá, gente. E esse aqui, ó. Neon Frame 3, tá? Esse aqui eu acho bem bacana. Então eu vou colocar e vou postar agora aqui, ó. Olha aí. Eu vou enviar então agora aqui, ó. Compartilhar aqui. Concluir. Foi enviado. E olha só. Vamos ver como é que fica. Então eu vou entrar numa outra conta agora aqui. Uma conta teste aqui que eu tenho. Aqui eu vou colocar aqui. Ah, eu tenho que aguardar ele fazer a postagem aqui, ó. Acho que já foi. Vamos lá. E agora eu vou procurar aqui o meu perfil pra mostrar pra vocês como que ele ficou. Aqui já aparece aqui, ó. E olha aí, ó. Então o que acontece, pessoal? Agora aqui eu poderia fazer o seguinte. Colocar aqui, ó. Sua vez. Eu clico em sua vez e a pessoa vai fazer um postzinho dela. Ou vai vir aqui, ó. E vai postar um outro post aqui, por exemplo, aqui, ó. Vamos achar um post aqui legal. Olha aqui. Eu vou colocar esse aqui, ó. E ela clica em enviar. Pronto. Já teve um compartilhamento aí. Tá? Então é assim que funciona. Olha aqui, ó. Subindo vendas adicionou stories e uma foto recente. Então, agora o que acontece? As pessoas vão visualizando seus stories e vão participando, postando fotos recentes deles também. Isso cria engajamento. Isso cria muitas coisas legais no seu perfil, no seu stories. Então, faça você mesmo agora aí. Utilize essa opção aí que é bem bacana. Muito bem, então, pessoal. Com essa dica, duas dicas legais aí. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like. E a gente volta no próximo vídeo aí, trazendo outras dicas e novidades sobre as redes sociais. Marketing Digital, renda extra, programas, beleza? Se faz sentido algum desses assuntos pra você, não perde tempo. Já se inscreve aí. Não te custa nada. Seja inscrito aqui no canal. Beleza? Até o próximo vídeo, então. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho